O ano tá acabando, mas ainda dá tempo de comprar aquele console, aquele lançamento, aquele eletrodoméstico que você se segurou tanto pra aproveitar o melhor preço. E a Promobit tá aí pra garantir que você vai economizar o máximo possível. Baixe o app do Promobit e já coloca os produtos que você tá interessado na sua lista de desejos. Assim você vai receber alertas gratuitos quando surgir aquela promoção especial e você garante o presente perfeito pro Natal e as festividades de fim de ano. Baixe o app do Promobit no nosso link da descrição e economize. 2021, que aninho, hein? Nos nossos vídeos de melhores do ano, cada membro da equipe fica responsável por escrever e editar sua própria parte. A ideia é que cada um possa apresentar do seu jeito os jogos mais marcantes do ano dentro da sua experiência pessoal. Nós somos uma equipe pequena, é impossível pra uma pessoa sozinha jogar tudo o que saiu esse ano. E a gente tem opiniões diferentes também, conflitantes, como vocês podem perceber pelos podcasts e lives que fizemos esse ano. Mas o que vocês vão perceber por esse vídeo é que mesmo escrevendo cada parte do vídeo separadamente, tem muito em que concordamos esse ano. Por exemplo, a quantidade de jogos que abordam loops temporais chega a ser irônica em um ano que se pareceu tanto com o ano passado. E também ficou claro que estamos procurando nos videogames aquilo que não conseguimos encontrar no mundo, pelo menos no momento. A procura pela exploração, pela aventura, por novas experiências e ideias, por novas perspectivas sobre experiências antigas, por conversas e conexões. Basicamente um pouco daquilo que é difícil de alcançar dos nossos quartos e casas, onde passamos tanto tempo esse ano. Então, queremos falar dos jogos que nos fizeram companhia e que mantiveram as nossas mentes e nossos corações ocupados em um período tão custoso. E claro, independente do nome do vídeo, toda a lista é uma abstração. Como qualquer outra lista nossa, só pode representar a nossa opinião e as experiências pessoais que cada um de nós teve com os jogos que vocês vão ver. Então, com vocês, os melhores jogos de 2021. Toda franquia muda seu significado com o tempo. A cultura muda e as empresas buscam novos dados demográficos em novos contextos. A tarefa de reinterpretar elementos que tornaram uma franquia um clássico para os dias atuais é sempre complicada. Na última década, múltiplos jogos fracassaram ao tentar se reinventar. Outros encontraram sucesso ao fundir elementos de videogames modernos ao seu próprio DNA, dando vida a novos clássicos. Apesar de alguns deslizes, eu não acho injusto dar boas-vindas a esse seleto panteão. Aquele que nunca deveria ter perdido seu posto. Assim como aconteceu recentemente com God of War, Halo Infinite é parte reboot, parte continuação. É um jogo que ao mesmo tempo que se apresenta como um novo ponto de entrada para os novatos, promete também um retorno à glória para os veteranos. Por isso é difícil falar do seu presente sem mencionar o seu passado. Infinite captura não só as ideias do jogo original, como também as suas sensações. Mais uma vez estamos no controle de Master Chief, que em conjunto com uma inteligência artificial ultra-avançada deve explorar um Halo e descobrir seus segredos. Mais uma vez temos um jogo que abre suas possibilidades aos poucos, introduzindo calmamente os jogadores àquilo que a franquia tem de melhor. Um espaço lotado de possibilidades e oportunidades para o jogador prevalecer sobre os inimigos da maneira que quiser. Entender isso tão bem é o segredo por trás do sucesso de Halo Infinite. Sua recusa em se render a muitas convenções modernas, sem necessariamente se tornar refém do passado, torna ele um shooter muito diferente de qualquer outra coisa que eu já joguei recentemente. Assim como no original, movimento e controle de espaço são tão importantes que é impossível não começar a pensar estrategicamente em contra-encontro. Ao mesmo tempo, elementos modernos como o gancho casam perfeitamente com suas propostas de design justamente por preencher os vastos espaços abertos de Infinite, com possibilidades estratégicas, tanto em sua navegação como combate. Ainda que deixe a desejar em termos de variedade de ambientes e estrutura do seu mundo aberto, Infinite é muito mais que a soma de suas partes. Seja no single ou no multiplayer, quando eu ligo Halo, eu entro em outra frequência. E essa é uma frequência que eu espero sintonizar múltiplas vezes mais ao longo de 2022. Voltando para 2021, nós tivemos jogos lindos, criativos, únicos, carismáticos. Mas para mim, nenhum conseguiu juntar tudo isso em uma experiência tão inventiva e cativante como It Takes Two. It Takes Two me parece um videogame que existe com o intuito de ser... um videogame. Sem nunca se levar a sério demais ou de menos, It Takes Two resgata memórias, sonhos e afetos de um relacionamento já desgastado e o apresenta no formato de um parque de diversões, construído de maneira brilhante ao redor de um jogo cooperativo confortável em não ter um gênero bem definido. Ao mesmo tempo que presta homenagem ao meio que pertence, It Takes Two introduz ideias próprias que parecem tão inovadoras graças a um elemento essencial de sua mistura. Como o nome sugere, é impossível jogar It Takes Two sozinho. É preciso comprometimento e colaboração para fazer qualquer relacionamento funcionar. E é isso que impulsiona os desafios aqui. Cada novo nível funciona como uma alegoria para entendermos melhor o relacionamento de May e Cody. Mas o jogo utiliza de seus temas também para introduzir novas mecânicas à sua mistura. Por exemplo, em um nível você está explorando o antigo relógio da família e a metáfora de tempo é utilizada para comentar sobre a falta de tempo que o casal tem dedicado um ao outro. Enquanto May, que é mais lógica, está sobrecarregada com trabalho e focada em sua carreira, Cody, que é mais sentimental e tem mais tempo livre, enxerga o tempo de maneira disforme e por isso não é capaz de entendê-la ou ajudá-la. Essas ideias se traduzem em uma série de desafios, onde May é capaz de clonar a si mesma para conseguir estar com Cody, enquanto ele é capaz de dobrar o tempo à sua vontade para ajudar May a avançarem juntos pelos desafios do nível. Outra mecânica ainda mais divertida fala sobre a atração que o casal sentiu um pelo outro e se perdeu. Aqui cada um recebe um polo de um imã e devem usar a atração do imã para subir a montanha e sobreviver a seus desafios, usando sua recém-adquirida atração para atrair um a outro em direção ao topo. São essas ideias que combinam narrativa e mecânicas de maneira inteligente que fazem de Itekisu tão original. É um jogo que nunca permanece estático por muito tempo, sempre avançando de uma mecânica para outra, de um desafio para outro. O que impressiona aqui não é só a qualidade e quantidade de maneiras de se jogar, mas o excelente ritmo em que elas se apresentam. Segundo os desenvolvedores, para cadenciar bem seus desafios, eles utilizaram três modelos diferentes de cooperatividade. O co-op paralelo, em que cada um avança pelo jogo de maneira individual, como faria em qualquer outro jogo single player, sem necessariamente precisar um do outro. Tem também o co-op passo a passo, onde um jogador precisa realizar uma ação para permitir ao outro realizar outra ação e assim por diante. Por fim, temos também o co-op simultâneo, que é quando os dois devem atuar ao mesmo tempo para avançar, como quando o Corey controla o avião, enquanto a Mei luta com o chefe em cima dele. Assim, mesmo coisas que já vimos antes, ganham uma nova dinâmica, quando a habilidade dos dois jogadores se interceptam de maneiras imaginativas. Some isso a salada de gêneros de It Takes Two, onde ora você está jogando um jogo de tiro em terceira pessoa, e ora um hack slash isométrico, você tem a fórmula de sucesso do novo jogo da Hazelight. Tudo emendado por um ritmo impecável. It Takes Two é um jogo que navega com segurança entre o sensível, o perturbador e o vulnerável, nem sempre tendo algo real a dizer sobre os temas que aborda, mas sempre de maneira muito leve, e se utilizando da própria linguagem dos videogames, é capaz de levá-lo a lugares que nunca esteve antes. Um sofá virtual e imaginário, construído especialmente para dividirmos os momentos de carinho e tensão protagonizados por Corey e Mei a dois. Os vastos desertos de um planeta alienígena, além de conter mistérios e belezas inimagináveis, contém também alguns dos maiores perigos da ficção científica. É compreensível, se apenas sobreviver em um lugar assim já é difícil o suficiente, por que não jogar mais um verme gigante que engole construções inteiras para apimentar, não é mesmo? Mas se removermos todos esses perigos, se só deixarmos as belezas e encantos desse lugar, será que é o suficiente? Sable responde essa pergunta com maestria. Come into me, show us the way, I'm caught between the window and parts of the unknown. I adore between the world, a sight to see, it feels like everything. O deserto de Midden é um lugar peculiar. As pessoas que vivem aqui não sobreviveram a uma guerra, não sofrem de uma pandemia e nem mesmo tem problemas graves de fome ou desigualdade. Essas planícies são quase uma utopia alienígena. Por isso que o conflito não existe aqui. Sable, nossa protagonista, acaba de embarcar no chamado The Gliding. Todos os jovens devem passar por essa etapa importante do crescimento. Saindo de casa com uma aeromota e uma pedra de levitação, você precisa conhecer e explorar o mundo, por quanto tempo quiser, até encontrar algo que ama, aquilo que vai definir o resto de sua vida. Mas lembre-se, leve o tempo que precisar. Isso é Sable. Não é exigido de você urgência, não é necessário completar quests, não é obrigatório pegar todos os ovinhos de Tchum. Tudo neste mundo pode ser encarado, realizado e contemplado no seu tempo e da sua maneira. Ao sair de casa pela primeira vez, você pode seguir qualquer direção. Não existe um caminho errado. Tudo está ao seu alcance, não importa a ordem que você escolher. Uma construção chama sua atenção ao longe, e lá você conhece um maquinista que não apenas customiza a sua moto, como pede a sua ajuda para uma pequena tarefa. Conforme você conhece os habitantes, você conhece também suas profissões e as escolhas que levaram cada um a seguir seu caminho. Ao ajudar ou realizar uma atividade relacionada, você recebe uma insígnia daquela profissão. Ao adquirir três dessas insígnias, você pode seguir aquela carreira. Sable respeita tanto suas escolhas, que ao encontrar uma profissão, qualquer uma das várias espalhadas pelos campos e cidades de Midden, você pode simplesmente terminar o jogo e tá tudo bem. Se maquinista é o que você quer seguir, vá em frente. Mas conhecer todos esses encantadores personagens, há uma oportunidade de ouro, então leve o tempo que precisar. Sable é um jogo que requer um certo desprendimento do que estamos acostumados em videogames, principalmente os de mundo aberto. Ele não te guia na direção desejada e nem te mostra quais são as possibilidades desse mundo. Tudo depende da sua curiosidade. Infelizmente, os bugs e problemas técnicos de Sable me tiraram pouco desse mundo tão encantador. E se não fossem tão frequentes e graves, Sable seria um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Mas esse ano, outro jogo, um jogo bem diferente do contemplativo Sable, me prendeu do começo ao fim. Me fez dançar, pular, gritar e, bom, atirar muito ao som de um jazz impecável. Esse jogo se chama Deathloop. Deathloop é a Arkane fazendo aquilo que a Arkane sabe fazer de melhor, da melhor forma possível. Quando eu digo que Deathloop é perfeito, não é porque ele é tecnicamente perfeito, ou que ele conta uma história perfeita, ou que suas ruas e barrancos são perfeitos. Mas sim que a união de todos esses elementos constroem algo tão especial, tão único e tão compatível que fazem de Deathloop um jogo perfeito. Colt acorda com um ressaca em uma praia qualquer da ilha de Black Reef. E ao explorar um pouco mais o ambiente, ele descobre que está preso em um loop temporal. Está preso no mesmo dia pro resto da vida. Compreensivelmente, ele decide quebrar esse loop. E pra isso ele vai precisar eliminar os oito visionários. Todos durante um único loop. Deathloop é um grande quebra-cabeça. Como você vai fazer com que todas essas pessoas estejam em lugares específicos e em momentos específicos do dia pra que você possa enfiar um facão no peito delas e acabar com essa palhaçada toda? Quanto mais você explora e repete esses dias, mais e mais pedaços desse quebra-cabeça você vai juntando. E melhor você conhece Black Reef e seus habitantes. São quatro períodos de tempo. Manhã, meio-dia, tarde e noite. Em quatro lugares diferentes. Essas combinações criam diversas possibilidades de dias. E a escolha de onde e quando você vai explorar primeiro pode ser fundamental pra encontrar aquele último pedacinho que faltava do quebra-cabeça. As pistas são muito criativas e deixam você com aquela pulga atrás da orelha. Aquela vontade de começar só mais um loop pra saber se ela vai te levar por algum desfecho ou não. Cada página de texto ou fita de áudio pode ser fundamental pra entender as rotinas e as possibilidades em Black Reef. E pra resolver esse grande quebra-cabeça é claro que você conta com um arsenal de armas estranhas e também os já característicos poderes dos jogos da Arkane. Como o sensacional blink ou o arremesso no melhor estilo Jedi. Além disso, furtividade é fundamental em Deathloop. É das sombras que você consegue acesso a lugares inesperados e conhece algumas das verdades mais comprometedoras dos visionários. Informação é poder. Deathloop não é um roguelike que muda tudo ao começar um loop. Muito pelo contrário. A estagnação desse mundo é um dos temas principais do jogo. Assim como um dos pontos mais importantes. Conhecimento e preparação são as chaves. Você precisa saber o que acontece e o que vai acontecer nesses lugares pra se preparar e eventualmente realizar o plano perfeito. Por isso, errar em Deathloop não só é normal, como é encorajado. Não existe punição por experimentar. Nem por ser visto, nem por sair matando todo mundo com granadas e metralhadoras. Amanhã o dia vai recomeçar. O que isso faz é transformar alguns dos maiores problemas de jogos de furtividade e até jogos de ação em uma mecânica. Que não só casa perfeitamente com a temática, como recompensa o jogador com conhecimento. Que é parte fundamental de Deathloop. Cada loop é uma nova descoberta, mas é também uma chance de experimentar com as mecânicas, de conhecer melhor o level design impecável das áreas e de tentar só mais uma vez aquela ideia maluca que você teve no dia anterior. Deathloop casa perfeitamente suas mecânicas, sua narrativa e seus pontos de design. Cada pequeno cantinho tem algo a dizer. Cada pedaço desse mundo tem um propósito narrativo e mecânico. E tudo é construído com tamanha engenhosidade que é impossível não se impressionar com Deathloop. Se você me disser que um videogame perfeito não é exatamente isso, então eu realmente não sei o que é um videogame perfeito. Our love is forever We'll be here together We'll be here forever We'll be here forever Se 2021 fosse um videogame, ele poderia ser Returnum, um déjà vu ambulante recheado por um loop infinito de armadilhas e desafios que tentam a qualquer custo te derrubar. E quando você finalmente pensa que o pior já passou e tudo vai ficar sob controle agora, ele ri da sua cara e deixa tudo ainda mais difícil. Mas diferente de 2021, Returnal é bom. É muito bom. No papel de Selene, você deve desbravar o planeta hostil Atropos e descobrir uma forma de escapar de um loop temporal que a cada morte transforma o mundo ao seu redor e rouba quase todos os seus equipamentos, armas e habilidades adquiridas. Um roguelike. E é bastante irônico ver Returnal entre os meus jogos do ano, porque até então eu odiava essa estrutura. Assim como eu também não gostava de jogos de ação bullet hell antes de experimentar Super Stardust e Rizzle Gun, também da Housemarque, desenvolvedora de Returnal. E isso é explicado por uma simples constatação. A Housemarque sabe fazer ação. A suavidade na movimentação, no ato de controlar, atirar, se esquivar de monstruosidades e desviar de uma variedade absurda de projéteis é realizada de uma forma extremamente satisfatória. Você tem tudo o que precisa na palma das suas mãos. Cara, você é bom. Essa morte aí é besteira, pô. Levanta e vai de novo, anda. Você só precisa de um pouco mais de cuidado da próxima vez. Puts, dessa vez foi por pouco. E lá se vão madrugadas em claro, jogando só mais uma partidinha. Mas sério, dessa vez vai. Returnal ainda possui uma narrativa instigante, com momentos em primeira pessoa que quebram o ritmo frenético, dando lugar às sequências mais sombrias que revelam um pouco do passado de Selene. Para completar o pacote, temos visuais dignos de uma nova geração, efeitos de iluminação e partículas impressionantes, e a ambientação tão bem construída que só me fez desejar ainda mais o retorno de uma certa franquia que andava sumida. E não é que meu desejo acabou se tornando real? Parece que nesse ano estava valendo a pena ficar em qualquer lugar que não fosse na Terra, né não? Mas enquanto em Atropos eu estava descobrindo um novo mundo, no planeta ZDR eu estava perdido, em um ambiente desconhecido e hostil, mas ainda assim, me sentindo em casa. Foram 19 anos desde a última aventura 2D inédita de Samus, e essa espera foi recompensada. Como vocês devem ter percebido em minha análise aqui no canal, o que talvez vocês não saibam é que naquele momento, Metroid Dread ainda não era a minha opção do jogo do ano. O processo de produção de um vídeo é bastante complicado, e por vezes é capaz de arruinar a sua experiência com o jogo. E a análise de Metroid Dread foi especialmente estressante para mim. Eu tive pouco tempo para jogar, digerir, escrever e editar aquele vídeo. Dessa vez não por embargos ou prazos internos, mas sim pelos níveis não saudáveis de ansiedade ao escrever sobre algo que tem um grande valor sentimental e nostálgico para mim. No fim do processo, apesar de eu ter amado meu tempo jogando Metroid Dread, eu sentia que eu precisava de um tempo a sós com a Samus. Pedi uma semaninha de folga para o patrão e voltei a jogar Dread, dessa vez no meu ritmo, saboreando sem pressa, observando cada detalhe, vivenciando a verdadeira experiência Metroid. Eu pude aproveitar da liberdade de exploração característica da série, e consegui fazer minha primeira quebra de sequência, pegando o Grapple Bean bem antes do que deveria. Descobri que é possível acabar com a raça do Kraid de uma maneira super anti-hingiênica, mas extremamente eficiente. Aprimorei minhas habilidades de combate para conseguir passar dos desafios no modo difícil, o que me fez apreciar ainda mais quão fluido e gostoso é a conexão de todos os movimentos de Samus, e principalmente, como é satisfatório contra atacar. E finalmente tive tempo para destranchar cada cantinho, cada parede que parecia suspeita, e pegar todos os upgrades disponíveis, inclusive aqueles que aparentemente eram impossíveis de serem alcançados. Só faltou mesmo um speedrun, mas aí eu deixo para quem entende, né? E foi na soma desses sentimentos, de jogar pela primeira vez no modo crítico ligado, que me fez perceber quão bem a série se adaptou ao que há de moderno no gênero, e da segunda vez, de forma mais descompromissada, relaxada e feliz, como uma criança se divertindo com seu brinquedo favorito, que Metroid Dread se tornou o meu jogo do ano. Durante um ano que se parecia tanto com o ano passado, eu demorei a me dar conta de uma necessidade que emergiu em mim durante essa repetição. A necessidade de novas histórias. Talvez por isso eu tenha gostado tanto de conversar com as pessoas da nossa comunidade durante as nossas lives, e talvez por isso eu tenha gostado tanto de Wilder Myth. Nos últimos anos, vimos o poder do procedural sendo utilizado para gerar experiências e sensações novas em jogos que nunca se mantinham o mesmo. Mas talvez seja agora que estamos realmente estabelecendo noções de como aliar essa geração procedural com sistemas narrativos complexos, dentro de gêneros mais estabelecidos. Ou seja, usar o potencial permutativo de sistemas computacionais para contar histórias sempre novas. Mas ao mesmo tempo, usar o potencial narrativo dessa mídia para fazer com que a gente realmente se importe com esses personagens, mesmo sabendo que no fundo eles são combinações frias de números. E é isso que Wilder Myth faz tão bem. Neste RPG, que mistura seu sistema de contar histórias com o combate à la XCOM, cada evento, cada relação, guarda o potencial de modificar permanentemente o seu personagem. Seja por uma nova característica visual, seja por uma modificação no combate, ou ambos. Em certos pontos da campanha, o tempo passa e seus personagens envelhecem, suas vidas mudam, seus filhos nascem. Wilder Myth consegue, através de um design econômico, tanto na arte quanto na brevidade do texto, o que alguns RPGs não conseguem fazer com orçamentos maiores e muito mais palavras. Wilder Myth me permite participar da criação desses personagens e da transformação desse mundo de maneira significativa, de uma forma que justifica tanto o meu investimento de tempo quanto o meu investimento emocional nesse que é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Eu vi as mentes mais brilhantes da minha geração, destruídas pela dívida e o mercado financeiro. Famintas, histéricas, nuas. E eu também não tô legal não, hein? Eu recebo o briefing do meu próximo contrato no aplicativo do Crote Squad. Meu core business é a violência e o assassinato. E parece que através da especulação de biomoedas, alguns investidores anarcocapitalistas bolaram uma joint venture interessante. Um cruzeiro em águas internacionais, onde eles planejam viver seus sonhos mais depravados, longe da influência de estados e nações. O que poderia até dar certo, mas uma agência governamental nos ofereceu um acordo que não nos melindra por anos, pra que eu me livrasse deles com violência. O que é a minha especialidade. Eu dou uma olhadinha no mercado de ações, antes que meus 30 minutos de férias acabem, e vejo que os fígados e os rins continuam em baixa. Mas tudo bem, minha long position vai render em breve. Minha misturadora de DNA para a Sonic está carregada, e o primeiro alvo tá lá na proa. Lá em cima. Que bom que eu trouxe meu intestino modificado. Crute Squad é um ataque aos sentidos. Um immersive sim abrasivo, que parece um cheat post elaborado, ou os detritos de alguém que passou tempo demais online. Mas que por trás de sua materialidade hostil, esconde uma cosmogonia, algo que parece criado por um Tolkien, que acabou de acordar da criogenia, e assistiu Robocop sob o efeito de múltiplos licérdicos, enquanto jogava Rainbow Six ao som de Death Grips. Crute Squad é uma obra pós-moderna, um reflexo exagerado de poços profundos da internet, e ao mesmo tempo, real demais. Um universo gerado pela potência tecnológica, que destruiu as limitações da carne. Um poder transacional descrito na mitologia financeira da origem dos mercados, do valor e da morte. Crute Squad é um dos me... Crute Squad pode parecer uma piada elaborada, mas não é. Escolher Crute Squad como meu jogo do ano, pode parecer só uma afirmação contracultural pra causar choque, mas não é. Bem, é, mas não é só isso. É fácil cair no redemoinho discursivo, que é a apresentação visual de Crute Squad. Porque, bem, porque ele tem essa apresentação visual. E nunca ir além da reação violenta e superficial que o jogo proporciona. É fácil reduzir os temas do jogo a, digamos, o problema é o capitalismo, e ficar por isso mesmo. E também é fácil tentar explicar as qualidades do jogo, dizendo que é ruim, mas na verdade é bom, porque essas decisões criativas foram tomadas de maneira deliberada, como se a intenção do artista magicamente sustentasse a estética do jogo. O que torna Crute Squad o meu jogo do ano é que por trás de cada escolha estética, da interface obtusa, as texturas que parecem querer te agredir, cada detalhe de seu level design intricado, a estranha trilha sonora que vocês estão escutando, tudo isso serve um propósito temático maior que a soma de suas partes. A noção de te desterritorializar, um estado de espírito alienígena que o jogo te impõe, e ao qual você se acostuma e normaliza até o fim do jogo, que talvez seja uma das partes mais estranhas da experiência. Crute Squad é um jogo visionário, perverso e místico em igual medida, que me transformou em um monstro, em um deus, e em um monstro de novo. Crute Squad é meu jogo do ano porque é muito fácil julgá-lo de maneira superficial, e ao mesmo tempo extremamente difícil de articular suas profundidades. De vez em quando, aparece uma obra que desafia não só a minha relação com essa obra em si, mas algo tão transgressivo que requer um reaprendizado da forma que eu aprecio a mídia como um todo. Ao desafiar convenções, ao se livrar de ideias estabelecidas, mas não realmente compreendidas, Crute Squad demonstra o poder e a decadência daquilo que é novo, do que é único. Crute Squad, em partes do seu sucesso comercial, funcionam como uma demonstração de que não existe uma forma correta de se construir um videogame. Provas de que todas as texturas, toda a interface, todas as partes de um jogo são parte de um grande sistema estético. São materiais à disposição do game design para criar experiências. Uma mídia que merece mais do que receitas de bolo e manuais de instrução. É um jogo que desafia o próprio espaço que ele ocupa em minha cabeça, que invade meus sonhos e promete perguntas como se um jogo tão bom pode existir por trás de um design tão obtuso, quantos prazeres escondidos estamos sacrificando por detrás do véu do poder, pelo medo da morte? Em 2021, fazem cerca de 6, 5, 7... Entre 7 e 5 anos que eu estou no Nautilus. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo é que criar coisas é difícil. Videogames em particular, talvez, pela quantidade de elementos que precisam coalescer, ter aquela reação química no momento certo, a união de código, visuais, música, o que você sente ao clicar um botão e ter uma resposta na tela. Jogos funcionarem da forma que funcionam são meio que um milagre, né? Outras coisas são difíceis também, inclusive esses vídeos que vocês assistem. O Nautilus, em muitos sentidos, mudou a minha vida para o melhor, mas também trouxe consigo uma carga de insegurança e ansiedade para cada conteúdo que eu lanço aqui no YouTube. Eu não acho que eu tenho síndrome de impostor, mas com certeza eu me comparo com meus colegas de trabalho e muitas vezes eu não acho que os meus vídeos estão tão bons quanto os deles. Isso não é um desabafo nem nada do tipo, afinal, eu ando fazendo terapia há um tempo e por isso eu consigo ser aberto quanto a isso nesse momento. Mas a razão para eu falar disso é a minha menção honrosa de 2021. Poucos jogos entendem tão bem a dificuldade de criar coisas e são tão empáticos em relação a isso como Shikori, A Colorful Tale. Shikori começa como muitas das melhores histórias. É um dia normal, até que não é mais. Strogonoff, que foi o nome do meu personagem principal, esse carismático cachorrinho, está limpando a Torre de Shikori, a grande pintora que dá cores a esse mundo, até que tudo, de repente, fica em preto e branco. E da mesma forma repentina, Strogonoff, que nunca teve talento nas artes, tem em mãos ou patas o pincel, com P maiúsculo, a única ferramenta capaz de colorir o que está à sua volta. Com esse pincel, você vai explorar um mundo interconectado que mistura a ideia de um livro de colorir com The Legend of Zelda. Shikori, aos poucos, revela suas verdadeiras cores, seja através da sua surpreendente variedade mecânica com novas habilidades sendo introduzidas o tempo todo, dando mais liberdade na sua exploração com a forma que você pode usar o pincel contra chefes para colorir ou simplesmente para se movimentar. E também na jornada de Strogonoff e de Shikori, a antiga portadora do pincel que dá nome ao título do jogo. Por um lado, temos alguém que caiu de paraquedas nessas responsabilidades. Por outro, temos a portadora, extremamente talentosa com o pincel que deixou de lado suas funções de forma inesperada. Nessa dicotomia, Shikori mostra um entendimento profundo de muitas das ansiedades, das preocupações, do medo que existe em criar, na fragilidade que existe em pôr um pouco de nós em alguma coisa, uma pintura, uma música, uma poesia, um vídeo sobre um videogame. Eu acho que funciona especialmente porque em Shikori nós estamos constantemente botando um pouco de nós em seu mundo, nos desenhos que ele pede para fazer, nas coisas que ele pede para você pintar. Esse tipo de entendimento sobre o que sentimos é representado a todo momento, em conversas, em lutas de chefe, na música, no que você faz. E por isso, Shikori é tão impactante, um jogo que consegue extrair emoções tão fortes de quem o joga. Em um ano que eu reexaminei tanto sobre como trabalhar no Nautilus, sobre o que significa para mim criar conteúdo sobre videogame, Shikori apareceu no momento certo. Shikori foi um jogo especial em um ano repleto de jogos especiais, como todos os anos andam sendo, né? Para mim, entretanto, 2021 foi especialmente especial. Foi um ano em que muitos títulos que eu esperava há um tempo como Sable e Uncited finalmente foram lançados, que estúdios mostraram novas facetas do seu trabalho, como a Housemarque com Eternal e que franquias queridas para o meu coração voltaram com estilo. Little Nightmares 2 é arrepiante, Halo Infinite é fantástico e Age of Empires 4 é excelente. Mas, dentre todos esses lançamentos, e talvez de uma forma um tanto esperada, foi Psychonauts 2 que alugou um triplex em meus pensamentos. Levou apenas 16 anos para Double Fine e o Tim Schafer conseguirem realizar suas ambições de continuar um dos jogos de plataforma 3D mais inventivos, interessantes e criativos de todos os tempos. E mesmo com todas as expectativas que eu havia colocado em Psychonauts 2, sua performance fez jus às habilidades da família acrobata de Rasputin Aquato. Para quem não sabe, e a essa altura do campeonato você definitivamente deveria saber, Psychonauts 2, assim como o primeiro, é um jogo de plataforma 3D onde os mundos e missões que você explora são as mentes de personagens que você conhece durante o jogo. E como as possibilidades dentro da mente humana são infinitas, também são as possibilidades de um videogame com esse conceito. Psychonauts 2 explora isso de forma brilhante. Ele é brilhante não apenas pelas incrementações e melhorias essenciais e necessárias em seus controles e mecânicas onde tudo está muito mais fluido, muito mais responsivo, onde o Ras se encaixa muito melhor dentro do seu histórico como acrobata porque controlando ele você sente essas habilidades, mas também por conseguir 15 anos depois manter e ao mesmo tempo evoluir o que tornou Psychonauts tão especial. Eu acredito que uma das razões disso são as práticas de trabalho na Double Fine. Em uma indústria assolada por práticas abusivas contra os trabalhadores e em tantos relatos recentes sobre assédio em grandes e pequenas empresas, é comum e recorrente que o que tornam muitos videogames tão especiais as pessoas que os criam não se mantenham com uma equipe por muito tempo. É surpreendente então ver os créditos de Psychonauts 2 e traçar paralelos com o primeiro jogo e ver quantas pessoas trabalharam em ambos projetos mesmo 16 anos depois. Não é como se a Double Fine fosse perfeita, eu não trabalho lá para saber, mas todos os relatos de políticas contra Crunch e a diversidade de vozes em um projeto como Psychonauts 2 é encorajadora e eu sinto que isso é refletido na experiência em si. É um tanto inacreditável estar aqui em 2021 falando sobre quão feliz eu fiquei com tudo que existe em Psychonauts 2. Ele é um jogo que representa para mim muito do melhor dos videogames. É por isso que vemos tanta criatividade à mostra em todos os seus mundos. A mistura estranha de um cassino com um hospital, um mundo psicodélico de uma mente resgatando todos os seus sentidos, um Masterchef mental onde os júris são amigos próximos. É por isso que o espírito de jogos de aventura clássico se mantém na exploração onde diálogos e conversas são tão essenciais quanto os pulos e desafios de plataforma e tão afiados quanto também, sejam nas partes engraçadas ou em momentos mais sérios e um tanto emocionantes. É por isso que Psychonauts 2 é um jogo sobre visitar a mente dos outros não em busca de soluções fáceis para o problema de cada um mas em busca de compreensão e entendimento. Essa busca por empatia é encontrada em ambas as minhas escolhas de 2021 e eu acho que esse fio que conecta muitas das decisões narrativas de ambos os jogos é o que torna eles tão especiais e tão necessários em um ano como 2021. É engraçado pensar que em Psychonauts 2 a Double Fine provavelmente atingiu por enquanto o ápice do que o estúdio já produziu e que seu futuro é mais promissor do que nunca com toda a estabilidade financeira que eles têm hoje. Eu mal posso esperar pelos próximos jogos da empresa. Traçando paralelos, eu vejo o Nautilus esse ano atingindo o seu melhor momento também. Certamente sem a mesma estabilidade financeira que a Double Fine mas com um futuro mais promissor do que nunca com o Bruno e o Ricardo retornando para o canal por exemplo. 2021 foi um ano horrível em muitos sentidos mas eu fico feliz de encontrar conforto e que para o Nautilus ele foi um tanto incrível assim como Psychonauts 2. Videogames, né? Me perdoem um momento de introspecção mas ainda é estranho para a gente que aquilo que sempre foi tão prazeroso e significativo desde pequenos se tornou aos poucos uma parte fundamental da nossa vida e nunca estivemos tão ansiosos para o que próximo ano guarda pelo que planejamos fazer no futuro. Tudo isso só é possível graças a vocês que assistem os nossos vídeos que acompanham o nosso trabalho nos apoiam financeiramente ou falam sobre nós com as pessoas que você gosta. O carinho que botamos em cada vídeo esse ano é um reflexo do carinho contínuo que recebemos de vocês. Muito obrigado por fazerem parte disso e nos vemos ano que vem. E aí E aí